Hummm, essa conversa tá estranha né boizinho, eu vou ficar de olho e vou pegar o Sansão também, vou deixar ele preparado. Boi e nuvem, a Mônica não acreditou, ela está desconfiando de alguma coisa, ela acha que eu não sou a Magalhães, vamos então levar essa Mônica sem muitas delongas. Eu tentei levar apenas o boizinho, mas a Mônica é muito esperta, vamos pegar o boizinho logo e levar essa dentuça para a bruxa Baratuxa. Como vamos prender então essa dentuça da Mônica? Vamos fazer assim, eu e a nuvem vamos pegar o Sansão dela. Pegando o Sansão dela, quando ela vim querer tomar da gente, a gente pega e sequestra a Mônica. Vamos então, vamos pegar o Coelho da Mônica, agora. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti